A CIDADE NO BRASIL Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou-vos explicar e mostrar como escutar o HAPE. HAPE, traduzido, significa batido, devido a um movimento que também faz batendo o chão. Como a vida vai-te mostrar. Ok, se repararem, o movimento começa com o pé em flex, passando pela meia bota, rapidamente sai do chão e fica em plato. O flex tem que ser feito perto do museu. Quanto mais rápido e mais exato o movimento, melhor. E se repararem, há um barulho que é produzido pelo pé a estar no chão. E este movimento pode ser feito para qualquer uma das direções, frente, lado ou trás. E pode ser duplo também. Ou seja, o duplo consiste em bater atrás e em frente do museu com o pé em flex antes de sair para o chão. Se for para a frente, pode ser de trás para frente. E para trás, de frente para trás. Para o lado. Pode ser feito das duas formas. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de subscrever e deixar o like e comentar. E até ao próximo vídeo. Beijos! Tchau! Tchau!